Música Boa tarde, estamos aqui no show da tarde, eu sou Thais Alves da Mulher Evolutiva e de novo aqui falando de muitas coisas gostosas, trazendo muitos assuntos maravilhosos para você e hoje eu vou falar de proteção veicular, gente, vocês não estão entendendo estou assim, apaixonada por essa empresa e as coisas, as soluções que elas trazem, muita, muita coisa então vem com a gente, você vai saber tudo agora sobre proteção veicular, sobre muitas coisas para proteger o seu veículo estou aqui com o Pedro, é isso Pedro? Boa tarde Boa tarde, boa tarde para todo mundo, obrigado pelo convite, agradeço demais e é bom a gente falar aqui da SAFE para todo mundo conhecer quem é a SAFE Seja bem-vindo, que legal essa desvincular, às vezes só das agências de... A proteção veicular é diferente de seguro de veículo, é isso? Explica para a gente Isso, a proteção veicular é muito diferente em relação a uma seguradora Uma seguradora convencional, uma seguradora convencionalmente ele tem, recebe esses valores para poder fazer a proteção do veículo, só que é com fins lucrativos A associação ou proteção, ela não tem fins lucrativos, então é como se fosse uma cooperativa que faz isso através para proteger os veículos dos nossos clientes Então, é bem melhor e o precinho também é bem baixinho E se assim como você meio que torce o nariz para essas coisas Gente, eu comecei a perguntar para o Pedro, ele me deu tanta informação e eu quero que você saiba disso Como que é a proteção veicular hoje? Como funciona a proteção veicular da SAFE? O que ela oferece para o cliente? Então, a SAFE ela tem todas as grandes seguradoras que fazem hoje, a SAFE ela tem A proteção de veículo, de furto, roubo, essa parte de colisão, pane mecânica, pane elétrica, pane seca A gente oferece, para você ter uma ideia, a pessoa foi parada numa blitz de lei seca Beber umas cervejinhas devagarzinho, e aí para ele não perder o carro e o carro não ser rebocado A gente oferece até mesmo uma pessoa para ir lá buscar o carro dela Para poder levar ela tranquila até em casa Então, a gente tem diversas coisas dentro da SAFE que a gente oferta A gente oferece o nosso guincho Tudo que normalmente uma seguradora convencional tem, a SAFE tem Só que com um serviço melhor, inovador, não é um robô, é uma atendente A gente preza pela qualidade de vida dos nossos clientes Para depois prezar dos bens materiais dele, do carro, do veículo Bom, eu já falei muito sobre histórias aqui, né? Eu adoro ver histórias de como começou e tudo E eu perguntei para o Pedro, né? Como que é isso, essa história da SAFE? E ele trouxe para mim, que foram duas pessoas, né? Que todos os erros e defeitos de um seguro normal Eles trouxeram para a SAFE como solução, né? E outra coisa, gente, eu fiquei sabendo pelo Pedro que o preço é bem diferenciado Conta para a gente a história e depois o preço Então, a SAFE, ela nasceu no Rio de Janeiro Ela é uma empresa do Rio de Janeiro, nascido lá Hoje a gente atua também em São Paulo A gente tem clientes lá em São Paulo, Minas, aqui em Florianópolis, Curitiba, Foz E ela nasceu de duas pessoas ali Do Edmilson Costa, que é o nosso diretor comercial E do Leonardo Pachins, que é o nosso presidente O Leonardo, ele já está aí há 10 O Edmilson também há 10 anos no mercado E nasceu tudo de uma empresa de rastreador Rastreador de veículo E aí depois foi tornando-se a SAFE E o que eles fizeram? Como eles já trabalharam muito tempo Com rastreador, com proteção e inseguradores Eles viram o que os clientes mais reclamavam nessas empresas Eles absorveram isso e criaram a SAFE Para poder ter essa qualidade e essa diferença no nosso atendimento Então, é por isso que a gente vem crescendo bastante Nós somos uma das maiores empresas hoje no Rio Querendo se tornar a maior empresa agora no Brasil Olha só, já com uma projeção maravilhosa para o futuro E a segurança Vocês sentiram segurança? Eu senti Porque eu acho que quando a gente contrata um seguro Uma proteção, alguma coisa É importante que você se sinta seguro e amparado E não tem coisa pior do que você conversar com aqueles robozinhos irritantes Que não te dão uma solução Então, vocês têm essa preocupação de estar com o atendimento humanizado mesmo Sim, inclusive o nosso atendimento Quando ocorre algum tipo de colisão Ou alguma coisa do tipo A nossa primeira preocupação humana É ligar para a seguradora E saber como é que a gente tem que fazer E às vezes a gente nem cuida do nosso Se a gente está machucado ou não Quando você liga para a SAFE A gente pergunta se a pessoa está bem Se precisa que ligue para um SAMU Para uma ambulância Um corpo de bombeiros no momento Para depois a gente se preocupar com o veículo Então a gente tem essa preocupação Com a saúde primeiro dos nossos clientes Com o bem-estar dos nossos clientes E aí depois a gente procura do veículo dele Pensa só, né, gente Se a preocupação primeiro é com você Com certeza O seu patrimônio também estará protegido Diante disso Porque quem se preocupa com a gente Se preocupa com o todo Com a nossa saúde Com o nosso patrimônio E qual é a garantia desse Qual é o órgão garantidor da SAFE hoje E também gostaria que você deixasse para a gente Porque infelizmente as coisas acabam, né Um chamado, sua rede social Como a gente faz para contratar a SAFE Que eu acho que muita gente agora vai para lá Ainda mais porque é, ó, dinheiro, né É verdade Então a nossa rede social primeiro É a Safe Proteção Veicular SC Tudo junto, né Arroba Safe Proteção Veicular SC no Instagram Que por lá também tem acesso ao nosso Facebook O telefone pode ser diretamente comigo Que aí eu consigo fazer as cotações Consigo fazer tudo Que é pelo 48-9-963-2-10-12 9-963-2-10-12 Que aí a gente faz as cotações E encaminha para os consultores Porque a gente tem essa preocupação Do consultor ir lá, verificar Então, normalmente a gente já distribui para eles E a gente tem consultor espalhado Pelo autor da Grande Florianópolis Inclusive a gente está contratando aí Se alguém tiver interesse em trabalhar com a SAFE É só me procurar Olha só, uma oportunidade também de emprego Aqui para vocês disponível Então você atende em Florianópolis? Florianópolis, Piguassu, São José, Palhoça E a gente está indo até ali Um pouco mais ali para cima Eu esqueci o nome aqui para cima Camboriú Governador Celso Ramos Nossa, que legal Você que é de Governador Celso Ramos Então que está ligadinho com a gente aqui Já corre ali para fazer a sua proteção veicular E eu tenho que te agradecer, Pedro, por hoje Para a gente finalizar Sempre tem que acabar Eu não gosto Eu quero saber de tudo Eu gosto de ficar conversando bastante Mas esse um tchauzinho para a galera E até mais Obrigado mesmo, de verdade Obrigado pelo espaço aqui A gente poder falar da SAFE Gosto muito, assisto vocês aqui E galera, quem quiser procurar sobre a SAFE Ou quiser vir trabalhar com a SAFE Sobe chamar Fica, seja bem-vindo Isso aí, gente E foi a entrevista com o nosso querido aqui da SAFE Uma boa tarde para você E vai lá, corre se proteger Porque é muito importante Um beijo E aí Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com o carinho do nosso povo josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito, oito, oito Forquilhas, São José Em frente à Igreja Matriz Estela entrega 3357-1904 Na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Música Ai que maior perigo Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhou Pra quem já tá perdido Ai que maior perigo Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhou Boa tarde pessoal Voltamos com o show da tarde Hoje estamos aqui com a Luciele Seja bem vinda Luciele ao programa show da tarde Tudo bem? Tudo bem Um prazer estar aqui com vocês Eu agradeço imensamente o convite da Primer Por estar aqui O convite para estar aqui nesse show da tarde Muito obrigada A gente que agradece né pessoal Então nós estamos hoje com uma Uma empreendedora Ela é enfermeira Consultora de amamentação Então Luciele Fala pra gente um pouquinho O que é essa consultora de amamentação Explica pra gente o que é isso Legal Então Consultoria de amamentação Como o nome já diz É uma consultoria É uma assessoria No momento em que a mãe tem mais dificuldade Em que a mãe tem mais dúvida Que é a amamentação Há muito pouco tempo Não se tinha essa preocupação com a amamentação Se usava muita fórmula Muito leite artificial E hoje já se tem uma preocupação muito grande Com a amamentação A amamentação A consultoria A gente pode fazer ela ainda na gestação Onde você mãe pode se preparar Para esse momento Que vai ser um momento tão especial Porque a chegada de um bebê Já traz uma enxurrada de dúvidas Uma enxurrada de informações E esse preparo ainda na gestação Ela permite uma maior assimilação Dessas informações A gente pode também fazer essa consultoria Já no pós-parto Onde a mãe vai ter algumas dificuldades Algumas dúvidas E nós vamos trabalhar isso Para que tudo flua Para que ela se sinta mais segura Para que ela se sinta mais acolhida Não tenha dores Muitas mulheres relatam dores para amamentar Então A consultoria vai permitir todo esse processo aí Legal, Lucie É bem importante mesmo A amamentação hoje está bem alta Se fala muito em amamentação Então diz para a gente a importância da amamentação O quanto é importante as mães estarem cientes disso Porque muitas mães às vezes por causa do trabalho Abandonam a amamentação muito cedo Então o quanto é importante isso para as mães Explica para a gente aí A importância do leite materno Isso Então hoje o leite materno Já se fala mais Já se diz mais da importância dele O leite materno Ele é riquíssimo E tem todos os nutrientes Que o bebê precisa Desde o primeiro momento de nascimento Até o fim Dar disso Que seria o desmame Quando ele ou a mãe Decidem que aquela amamentação Precisa ser interrompida Então hoje o Ministério da Saúde Já traz Que é muito importante A amamentação Até os seis meses De forma exclusiva Então Único e exclusivamente o leite E até dois anos De forma complementar E o preparo ainda Na gestação E se preparar E estar Com esse preparo todo Na gestação É da mesma forma Eu gosto de falar Do parto Hoje as mulheres Se preparam muito Para o parto E por que não se preparar Para a amamentação Podem me dizer assim Mas Lu Amamentar é uma prática Como é que eu vou aprender isso Ainda sem o meu bebê ali Então a gente utiliza De diversos artigos Artifícios Para poder ensinar Essa mãe E essa mãe Sabendo o que é o normal Assim que ela tiver O seu bebê Se ela identificar Alguma coisa Que não está legal Aí sim Ela pode chamar Uma ajuda Procurar uma ajuda O mais precoce Hoje O segundo principal motivo De desmame precoce Quer dizer que o bebê Desmama antes dos seis meses É a dor É o machucado Nessa mama E a consultoria Está aí Para ajudar A prevenir Ou agir De forma mais rápida Com tudo que a gente tem Hoje disponível De tecnologia De conhecimento De habilidade Para poder auxiliar Essa mãe E diminuir Essa dor Na amamentação E tornar algo Prazeroso Que é a amamentação Sim E é um momento Muito único Da mãe e do filho Que dizem que é para sempre É um momento Que ali vai guardar emoções Para o resto da vida Da criança Entre a mãe e a criança Essas afeições Exatamente Tudo isso a gente sempre Aprendeu muito Na amamentação Que eles falam Isso Exatamente E assim Lu Me conta uma coisa Como é que funciona Essa dinâmica As pessoas vão Tu vai entrar em contato As pessoas vão entrar Em contato contigo Como é que vai ser Para elas Chegar até você Você dar essa assistência Essa consultoria Para elas Explica um pouquinho Como que elas tem que fazer Quando elas precisarem De você Antes de ganhar o filho Como é que funciona Legal Então vamos lá A consultoria Existe a consultoria Pré-parto Que é quando você faz Ainda na gestação Que eu considero Uma consultoria Muito importante Existem algumas situações Que seria como Algo indispensável Fazer ainda na gestação Posso dar alguns exemplos Como uma mãe Que fez uma redução de mama Uma mãe que tem diabetes gestacional Uma mãe que fez cirurgia bariátrica Que é a redução do estômago Porque isso tudo Vai acarretar algumas dificuldades Que a gente já sabe Que podem ocorrer Lá depois do nascimento do bebê Então a gente já vai Preparar essa mãe Vai deixar essa mãe segura E conhecer todas Essas informações A consultoria pós-parto Que é quando o bebê já nasceu Já pode entrar em contato Já deixar agendado Lá para o momento do nascimento Às vezes ainda na maternidade Ou em casa Para avaliar Como que está a mamada Se está tendo dificuldade Sanar todas essas dúvidas Que essa família vai ter Ou então Numa emergência Estou lá com o meu bebê Meu bebê já tem uma semana de vida Eu achei que aquela dor era normal E aquela dor não passa Então eu vou chamar a Lu Para me ajudar E me orientar E ver o que a gente pode fazer Atendimentos podem ser feitos Tanto na maternidade Como eu mencionei E no domicílio Que eu acho que é algo Mais prático E mais cômodo Ah, legal, Lu É bem interessante mesmo Né, gente? Olha E vamos falar com a Lu Então agora Lu, deixa o seu contato Onde é que a gente acha você Se uma mãe estiver procurando Onde é que ela te encontra Que plataforma que você está atendendo hoje Deixa os seus contatos aí para a gente Perfeito Então precisando de mim Tem o meu Instagram Arroba Lu Underline Amamentar Lá tem o meu contato Mas também pode anotar O meu número de celular Que é o 489-9989-2821 E eu vou ter o prazer imenso De receber o seu contato E poder lhe ajudar E transformar esse momento ainda mais Muito obrigada, Lu O Show da Tarde agradece a sua presença Seja sempre muito bem-vinda Orientando-se todas em casa Né, mulheres aí Que querem ser mãe Conte com a Lu Uma querida E o Show da Tarde fica por aqui Uma boa tarde para vocês Obrigada Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com o carinho Do nosso povo josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas, São José Em frente à Igreja Matriz Tela entrega Três três cinco sete Dezenove zero quatro Na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo Quatrocentos e quarenta Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre Quatro sete nove 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 Seia nove quatro oito nove um Ai que moro perigo Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído, é que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu ganho pra quem já tá perdido Ai que maior perigo, ai que eu caio nisso Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído, é que vale a pena Vale a cama, vale o risco Ai, recommend getting your hot jambo down To anyone Yeah Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Vá, Xadena, Vá, Xadena, Vá, Xadena Voltamos com o show da tarde, pessoal Então, estamos aqui com a Carol, empreendedora A nossa empreendedora de personalizados É isso, Carol? Uma boa tarde Seja bem-vinda, Carol Boa tarde, Cida, tudo bem contigo? Um prazer estar aqui, eu adorei o convite E é uma honra estar aqui contigo Eu te admiro muito E vamos bater um papo hoje, não? Vamos conversar sim, Carol Vamos conhecer um pouquinho mais de você, né? Vamos ver o que você tem a oferecer pra nós hoje aqui Me conta um pouco Como surgiu a ideia de empreender, Carol? Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim Eu sou gaúcha, tenho 28 anos E a vontade de empreender foi após eu dar a luz ao meu filho Eu fiquei grávida Ele nasceu em 2020 E mãe de primeira viagem Quer participar e quer ficar na evolução dos filhos Primeiros passos E eu botei na cabeça que eu queria ficar em casa E eu sempre tive a vontade de empreender E eu sempre fui boa em dar presentes Aí comecei a procurar e pesquisar sobre E eu achei o mundo dos personalizados E eu me apaixonei Na mil possibilidades que eu poderia Botar todo o meu amor e a minha criatividade Nos personalizados Ai, que legal O nome da tua empresa é A Típica Personalizados É isso, né, Carol? Isso, A Típica Personalizados Ah, legal E conta mais um pouco sobre o ramo e o método que você usa Pra ter os seus personalizados Como é que funciona? Então, eu digo que eu transformo produtos em emoções Os meus produtos hoje Eu tenho a variedade de mais de 50 produtos Eu trabalho hoje com sublimação E aplicação do filme de recorte A sublimação é um método químico Que passa do sólido para o gasoso Ou seja, a gente faz mágica em segundos Essa mágica acontece com materiais preparados Que são tratados Eu preciso de uma tinta sublimática Um papel sublimático E um maquinário certinho Para fazer esses materiais Já o filme de recorte Ele é termocolante E eu já posso fazer esse termocolante Em materiais téticos Moletom, boné E também consigo trabalhar com o vinil O vinil já é aquele vinil adesivo Que a gente bota em carro Coloca nas taças de gin Que é a alta do momento É as queridinhas do momento E com esse conjunto de materiais Eu consigo fazer muitos produtos E um é mais lindo que o outro Com certeza Eu estou vendo aqui Tem coisa linda nessa cesta aqui Que você trouxe de produtos E me diz uma coisa, Carol Por que o nome atípica? Me explica um pouco Esse nome é um pouco diferente Achei assim Mas eu queria saber Fiquei curiosa O que é esse nome? O que traz para você esse nome? Então, o nome atípica Antes era Xuxinho Mimos Quando eu comecei Eu não imaginava Quem eu seria hoje E o nome atípica Venho no momento da minha vida Que teve um turbilhão de emoção Eu me vi no mundo atípico O meu filho é autista E eu sou uma mãe atípica Atípica é um mundo em comum É diferente O meu filho é diferente Então, na procura do nome Que seja firme E passe mais credibilidade Para os meus clientes Eu escolhi a típica E nisso eu mandei para minhas amigas E logo elas aprovaram E eu amei o nome E é um nome forte E eu tenho certeza Que lá na frente Eu vou ver o meu nome Em tudo que é a parte Ah, legal Estou vendo ali você As personalizações que você usa Os produtos que você usa Me fala um pouquinho lá O que está aparecendo São canecas, xícaras O que você tem Quais os produtos Que você está trabalhando hoje Eu trabalho então Com mais de 50 produtos Entre canecas, squeezes Mousepad Caneca de chope O porta-copo Que é um diferencial E o pessoal adora fazer Um bar personalizado Dentro de casa Sim, sim Bem legal Ali é uma placa MDF E a caneca de perolada ali Ela é aquele dia do momento Certo Ali já é um conjunto Com mousepad A caneca é colorida dentro Uma squeeze Para esse calor A gente precisa de uma squeeze Para ter o hábito De beber água Bastante líquido Não pode ficar sem Isso Ali já é uma plaquinha de MDF Para decorar o quarto Para colocar frases motivacionais Para fazer a chave Pix Botar alguns recadinhos No teu comércio E também faço camisetas Para a família Para o pai Para a mãe Personalizadas Com foto Aquelas camisetas Dia dos pais Essas coisas todas Você faz Também faço uniformes O diferencial De fazer camiseta personalizada Tu vai num evento E tu pode ser identificada Fica bonita Uma foto A mãe e o pai Tudo organizadinho Fica bem bonita Ali já é uma caneca de chope Jateada Ela já tem o efeito geladinho E o pessoal adora E me diz uma coisa aqui Carol Eu fiquei sabendo Que você tem um projeto novo Me fala aí Em poucas palavras Que projeto é esse O que você quer contar Para nós Sobre esse novo projeto Então Esse projeto Eu lancei Essa semana No meu Instagram Eu falo Que eu trabalho Com mais de 50 tipos De produtos Mas eu Particularmente Eu sou visual A Carol fala Trabalho com 50 produtos Mas cadê os 50 produtos Então toda semana Ou vou pensar ainda Se vai ser toda semana Ou a cada 15 dias Eu vou lançar Um produto novo E esse produto novo Eu vou fazer uma enquete Com o pessoal do Instagram Para eles escolherem Ah Carol Eu quero um planner Já está escolhido O próximo lançamento Vai ser um planner E esse valor Vai ser bem abaixo Do meu catálogo Então vai ser uma oportunidade Única De mostrar toda a variedade Que eu tenho De produtos E o pessoal Vai poder comprar Com o valor Bem abaixo do mercado Interessante Isso tudo vai estar No seu Instagram É isso Carol? Isso Tá E ô Carol Agora A gente quer fazer Alguma coisa contigo Eu quero comprar Uma taça Você disse que Essas taças de gin Estão em alta Então Como que eu faço Para te achar Onde é que eu vou te encontrar Deixo o seu contato As redes sociais Onde é que a gente te acha Vamos vender Esses brindes todos aí Vamos fazer Acontecer então Hoje eu tenho A loja virtual Para 2023 Eu vou ter A minha loja física E vocês me encontram No arroba Do Instagram A típica personalizados Lá tu consegue me chamar Tem um link lá Para te me chamar No WhatsApp Ou via direct Lá tu vai encontrar Todo o meu catálogo Completo E daqui umas semanas Vai ter novidade Planner 2023 Está chegando E o pessoal Está pedindo muito O planner é uma agenda Que daí tu consegue Se organizar Ai, estou de olho Também nessa agenda Então Quero ver essa agenda Depois, hein, Carol Vamos ver o que tem De novidade Então para 2023 O Show da Tarde Agradece muito A sua presença Hoje aqui Carol, seja sempre Bem-vindo Muito legal Os seus personalizados A verdade é de ver Que é de uma qualidade A Casa Agradece Seja sempre bem-vinda Uma boa tarde Tá, Carol Obrigada, Cida Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Farmácia do Roma Há 35 anos Venha se render Venha se render Ao maravilhoso sabor Da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Ai que moro perico Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro perico Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu... Salve Sarabá Namastê Estamos no show Da tarde Com uma convidada Muito especial Hoje Silvestre A Lilian Silvestre Nos fala um pouco Do retiro Um ter uma imersão No espaço Caia Um lugar em meio Da natureza Quando nós Nos afastamos Da natureza E começa A ansiedade O estresse Então a conexão Com os quatro elementos Da natureza Nos traz Uma percepção Um equilíbrio Em nossa vida E isso é o que Está propondo A Lilian Silvestre No espaço Caia No Campeche Fala um pouquinho De ti Lilian E o que vai acontecer No espaço Caia Tudo bem Bom dia Namastê Mantra Então Eu sou Educadora física Sou terapeuta corporal E o espaço Caia Ele veio com essa proposta De trazer Essa consciência Para as pessoas Desse acolhimento Principalmente o acolhimento Desse olhar para dentro E com Com as terapias A gente Uniu Esse espaço Em meio A natureza Que fica no pé Do Morro do Lampião É um lugar Lindíssimo Conectado Totalmente Com todas O mar Na frente A água Que desce do morro Ali Nascente A gente tem um espaço Muito maravilhoso Lá E Veio Já nasceu Esse projeto Já nasceu Para esse propósito Para conectar Mais pessoas Conectar E propósitos de cura Vai acontecer No dia 26 Isso A gente tem Isso Temos um evento Bem incrível Dia 26 do 11 Que é a imersão Caia Que já é justamente Com esse propósito De unir as pessoas De trazer esse olhar De cuidado De autocuidado De cura E a gente vai ter Então a presença Do mantra Também Nesse evento E vamos ter Meditação Yoga Alimentação Vegetariana O mantra Também vai falar Um pouquinho mais Mantra Sobre isso São práticas Conectivas Que nos levam Ao mais profundo Do nosso coração O lugar mais seguro Do mundo Está dentro do coração Então o cacau Que é uma imersão Com essa medicina Que está vivendo A tona Que está se tornando Bem popular Que é uma medicina Natural Leve Mais profunda Que nos leva A essa descoberta De ir para dentro Assim a água Vai para baixo E o vapor Vai para cima Então quando nós Estamos inconscientes Vamos para baixo Quando estamos conscientes Vamos com um vapor Vamos para cima Então é isso E para cima Significa um sinônimo De para dentro E para baixo Sinônimo de para fora Então o cacau Nos vai levar para dentro Encontrar os tesouros Que temos guardados Que estão dentro de nós Como amor A felicidade A paz São estados de consciência Então nós encontramos Vamos nesse momento Equilíbrio Porque vamos estar conectados Com a natureza E com a nossa própria natureza Dentro de nós Então é muito interessante Essa imersão Aproveitar para sair um pouco Do cotidiano Isso E a gente vai ter também Vai unir o movimento consciente A conexão com o corpo Também vai acontecer Através da bioenergética Do movimento consciente Eu já trabalho há 25 anos Com a área da saúde Hoje como terapeuta corporal E trago a consciência Desse movimento Dessa energia Que nos move E nos solta Nos libera Então vai entrar a questão Vai entrar a bioenergética O yoga O pilates Movimento consciente Bioenergética Meditação O Roma O Roma O Roma é um É um fogo sagrado Que nos purifica primeiro Nos prepara Para logo celebrar a festa Qual a festa? A festa da vida De estar aqui De estar vivo De ter a oportunidade De estar experienciando Esse momento De nossa vida E nos equilibrar Encontrar quem somos Para que chegamos Para que Estamos aqui Qual é o nosso propósito? Que o propósito mesmo Da vida é viver A vida é o propósito Então assumir a vida Com alegria Assumir a vida Como ela é Então trazer esses recursos Que estão a nosso alcance Que estão dentro De nosso coração Então aí está o convite Para ir nessa imersão No espaço caia Dia 26 do 11 Começa as 8h30 da manhã A recepção Às 9h inicia A gente vai ter um almoço Vegetariano Vegano Maravilhoso Feito pelo nosso Querido Mantra E após a tarde Todas as vivências Também Um encontro De conversa De partilha Com música Com integração Então vai ser bem especial E deixamos o convite Para todos aí Que quiserem se recolher Um pouquinho Sair dessa De fora E ir para dentro Mantra Que é o que você falou E sair dessa Essa questão De estar sempre Muito na correria Esse estresse Então é um lugar De acolhimento De recolhimento De olhar para dentro Com o cacau Que é essa medicina maravilhosa Então Aí vamos encontrar Os telefones O endereço Os endereços Da Lilian Do espaço caia Para que Se contactem com a gente Possam viver esse dia Esses momentos Que são conscientes A consciência Ao estar conscientes Estamos vivos A consciência Nos leva A lugares mais maravilhosos Dentro de nós E um ser Que está consciente Está desperto E quem está Desperto E quem está consciente Difícilmente É escravizado Subyugado É um ser livre E são nossos estados Naturales de consciência Então um dia Para elevarmos a consciência Subir dos planos básicos Para planos Llegar para os planos superiores Trabalhando muito Os chakras Trabalhando um pouco De autoconhecimento De nos irmos Descobrindo Nossos estados elevados Que nós temos Dentro de nós Isso É especial Esse momento Mantra Agora Final de ano Então o espaço caia Ele foi aberto Para isso Então a gente trabalha Com pilates integrativo Também A gente tem práticas Com os equipamentos Minha filha é fisioterapeuta Brenda Ela trabalha com pilates E tem as vivências Os cursos Workshops Retiros E todas essas práticas Vão trazendo essa energia A gente vai ter um quirtan Então vão trazendo essa energia De acolhimento E esse evento do dia 26 A gente está super ansiosa Para espalhar para as pessoas O que é esse amor Então que nos agradecer Desde já Que nos van acompanhar Agradecer a Lilian Silvestre Por este convite Por abrir esse espaço Por estar organizando Esos momentos Para as pessoas Saírem um pouco do cotidiano E entrar no mundo interior E encontrar a paz Encontrar o equilíbrio Encontrar o amor Fiquem todos Ficam todos convidados aí Para acompanhar En essa imersão En esse retiro Em meio da natureza Para que encontremos O ponto de equilíbrio O ponto do centro Tomemos a melhor posição De estar no centro Namastê Sarabá Gratidão Mantra Namastê Gratidão pelo convite Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete Às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas São José Em frente A igreja matriz Tela entrega Três três cinco sete Dezenove zero quatro E continuamos no show da tarde Com entrevistados Com pessoas maravilhosas Que estão ao serviço Da humanidade Serviço do bem maior E agora minha convidada É Fabiana Furuta Do espaço Mantra e Favo Conta um pouquinho Quem é Fábio O que acontece no espaço E como surgiu essa ideia De manter um espaço terapêutico Para ajudar a comunidade Olá Mantra Olá a todos Bom Eu sou Massoterapeuta Acupunturista E Só pelo fato de já ter escolhido Essa profissão O objetivo é Fazer com que as pessoas Se encontrem a cura Dentro de si mesmas E esse espaço Mantra e Favo Veio ao encontro Dessa minha Desse meu propósito Com você Mantra E Bom Lá nós temos várias terapias Com esse objetivo Além da massagem Da acupuntura Temos o teta healing Yoga Meditação Vivências com cacau Com Roma Vai ter também Agora Vai ter Um curso de reiki xamânico Vai ter um curso de reiki xamânico E de De iniciação do cacau No próximo fim de semana Dia 19 e 20 Estão todos convidados A Experienciar Essas duas medicinas É um lugar maravilhoso Porque fica em Santo Amaro Da Imperatriz Um lugar com cachoeiras Um lugar com muito rio Com muita natureza Com águas termais É um lugar das águas Então água É purificadora Água cura Água limpa Então é um sítio muito especial Um sítio de cura Por isso esse espaço Foi criado assim Em meio da natureza Para se retirar um pouco Ficar na grande Florianópolis Então se retirar um pouco E receber um pouco De autocuidado De cura E a gente nesse espaço Ajuda as pessoas A se conhecer Como falou a Fábio A cura está dentro de nós A felicidade está dentro de nós O amor está dentro de nós Então A gente Nesse espaço Ajuda as pessoas A se conhecer Então Também tem Momentos Para se autoconhecer Que são programas Das terças-feiras Às 19 horas Qual é o programa Que temos Terças-feiras? É um estudo De Vedanta E meditação Toda terça-feira Às 19 horas É E é uma prática Bem interessante Tem muita troca De conhecimento Muita troca de vida Estão todos convidados Também Interessante E por exemplo Quando nós Vamos fazer Liberação muscular Somática Que é uma das terapias Que se oferecem No espaço Mantra e Fafo Como que acontece No corpo Como somatiza O corpo Para que que serve A liberação somática Essa massagem? Então Ao longo da vida A gente vai Criando traumas E a partir desses traumas A gente cria uma proteção Que é uma curaça Isso vai ficando Armazenado no corpo Como uma memória Só que ao mesmo tempo Que a gente cria Essa curaça Para evitar Que as coisas ruins Aconteçam A gente evita Que as coisas boas Aconteçam também Então o objetivo Dessa massagem É liberar Essa curaça Liberar Esse excesso de proteção Para que as coisas Possam voltar a fluir Na sua vida Que maravilhoso Então também E também A parte agora Quando não A gente vai estudar Aquilo melhor Para quem Chega a procurar Um pouco de ajuda Porque temos Outra linha Outra corrente Que é A acupuntura Que é uma Que vem da tradição chinesa Profunda É muito popular Já Então A acupuntura É recomendada Em que circunstâncias Em que situação Quando o cliente Vai procurar Com algum sintoma Qual é o sintoma Quando é recomendada A acupuntura Sempre Na verdade A acupuntura Busca o equilíbrio Então assim Por mais que a pessoa E a gente vê O indivíduo Como um todo Então Baseado na alimentação Nas emoções No estilo de vida De sono Então assim É muito difícil Encontrar alguém Que esteja perfeitamente Equilibrado Em todos esses aspectos Então De acordo com O que vai gerando De desequilíbrio Vai manifestando No corpo Pode ser através De dor De insônia De sinusite De De irritação Enfim Tem uma série De manifestações No corpo Que Que indica Que existe Esse desequilíbrio Então o objetivo Da acupuntura É que volte Esse equilíbrio Só que a acupuntura Sozinha não faz nada Todo mundo tem que Se ajudar Então Tudo que a gente faz É um Estímulo É uma ajuda É mostrar um caminho Para que a pessoa Possa Se enxergar E enxergar Isso Mostrar o caminho De volta Para o equilíbrio Para uma vida Equilibrada Uma vida saudável A gente perde O equilíbrio Às vezes As pessoas Vão parando Um médico Um terapeuta Um psicólogo Enfim Achando que ele vai Fazer um milagro Que ele vai curar Então As pessoas Nós não curamos Nós mostramos O caminho de volta Algo Algo foi construído Durante muitos Muitos anos Se alimentando De tal forma Vivendo de tal forma Então E sentindo E manifestando A vida Talvez vivendo Uma vida Que não é apropriada Que não é gostosa Que não está saudável E manter Esse estilo de vida Ela vai somatizar Em algum malestar físico Nosso corpo Então Aí quando o corpo Grita Pede auxílio Então a gente Vai auxiliar Para mostrar O caminho de volta Ao equilíbrio Então É a autorresponsabilidade Para as pessoas Retornarem de novo Muito grato Por nos acompanhar Fábio Furuta Eu que agradeço Então Como as pessoas Podem procurar você No espaço Onde fica o espaço O espaço fica Em Santa Mara da Imperatriz Chama Mantra e Fafo Espaço Holístico Temos o Instagram Mantra.fafo Espaço Holístico E Vão lá Vão conhecer Vão conhecer o espaço Vão se autoconhecer Que é gratificante Gratidão Gratidão A todos Que nos acompanharam Também Neste show da tarde Neste programa Maravilhoso Que conecta As pessoas Que têm conhecimento Com aqueles Que querem conhecer Então Até a próxima Muito Obrigado Por nos acompanhar Namastê Sarabá Haus Até a próxima Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio dia E das dezessete Às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas São José Em frente A igreja matriz Tela entrega 3357 1904 Na mais importante Cidade turística Do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso Sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479 9969 4891 Ai que maior perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhou Pra quem já tá perdido Ai que maior perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhou Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena 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 Boa tarde Olha eu aqui de novo Mulher evolutiva Mulher evolutiva Taís Alves pra você E eu tô com uma mulher evolutiva Uma empreendedora evolutiva Uma grande empresária Pelo jeito Simone linda aqui Falando sobre Gente Vocês já ouviram falar de entretela? Quando eu ouvi Me deu uma memória de infância Porque é uma coisa que A minha mãe mandava eu comprar todos os dias Vai lá e busca a entretela Que eu nasci dentro de um ateliê de costura E aí é uma viagem hoje Ao túnel do tempo Mas com coisas super atuais Que é uma solução pra você Que é artesã É isso, Simone? Isso Boa tarde Seja bem-vinda Boa tarde Pode se apresentar Obrigada Meu nome é Simone Então nossa empresa Ela chama Max Entretelas Fica aqui em São José E acessórios E no caso nós trabalhamos com entretelas específicas Para bordados Temos algumas tesouras especiais também Nós estamos na área desde 2014 Só que o fundador, o Muriel e a Marina Eles trabalham na área textil há 40 anos Com a entretelas Eles já estão, se não me engano Desde 2005, mais ou menos Somos especialistas em um segmento Olha, é muito interessante Algumas empresas A gente já tem empresas que tem N segmentos Mas às vezes a pessoa nicha muito E a gente fica curioso Para saber como funciona esse nicho Aqui tem entretela hidrossolúvel O que é uma entretela hidrossolúvel? Qual a solução que ela dá para o artesão? A entretela hidrossolúvel Elas são para bordados Tem a termossolúvel também No caso a hidra, ela sai completamente na água Então ela dá firmeza no bordado Ela é usada em tecidos grossos ou finos Tem gramaturas diferentes E depois você pode tirar ela Tem até o modelinho aqui Ela sai completamente na hora que você pôr em contato com a água Não vai ficar nada no trabalho de vocês E a termossolúvel Para quando é um trabalho que vocês não querem molhar Vai passar com ferro E ela também vai sair completamente Então isso que é uma modernidade dessas entretelas aqui hoje Que dá um acabamento bem mais fino nos bordados Aí tem as entretelas também para fazer suporte Mas ali o carro-chefe é a hidrossolúvel e a termossolúvel E é uma solução para bordado, é isso? Isso Para dar um acabamento melhor É uma tecnologia de ponta Para os pontos da máquina Para quem faz a mão Aqueles pontos ficarem mais firmes Não furarem nem o tecido Quando ele é muito fino Ele dá um acabamento melhor E o bordado fica a linha Ela pega melhor tudo no tecido Gente, a tecnologia chegando no artesanato De uma forma tão gostosa Tão assim E quem são os seus clientes, Simone? Nós temos uma vasta grama de clientes Nós temos mais de 50 revendedores no Brasil Que eles compram e revendem para pessoas Consumidor final Tem gente que faz por hobby Borda para presentear Tem máquina de bordado Tem pessoas que têm lojas em centros das cidades Com uma máquina de bordar Então o pessoal vai lá, compra toalhinha Alguma coisa para lembrancinha e borda na hora Eles também compram nossas entretelas Ou compram direto com algum revendedor da região deles Que são revendedores nossos Temos também indústrias Pessoas que fazem paramentos Que são aquelas roupas normalmente de igreja E temos também muita confecção de enxovais De bebê, enxovais Tem até hoje A gente está com uma cliente que faz enxoval exclusivos para iates E enxovais também de cama infantil ou adulto Então assim, é bem amplo A gente vende muito para consumidor final Tanto pelo WhatsApp como no Mercado Livre Na Shopee, B2W, ali nas americanas A gente tem bastante plataforma também Alucete, Bazar do Bordado Então assim, para quem é da área do bordado A gente tem, assim, desde um consumidor final A revendedores e pessoas que têm indústrias Que fazem grandes escalas também E esse material, ela me falou de onde que é Mas eu quero que ela fale para você De onde vem esse material todo Essa obra-prima desse material As nossas hidrossolúveis e termossolúveis A gente importa direto da China Essas que são as principais ali da empresa Hoje a gente está aumentando Colocando algumas outras opções para agregar Mas algumas são aqui do Brasil mesmo Algumas a gente compra no Brasil E depois planeja em trazer também da China Mas são da China Essas três realmente a gente traz direto da China E está passando ali as máquinas, as soluções Vai falando para a gente um pouquinho Dessa história e desses vídeos que estão passando Para você dar uma olhada É, esses vídeos a gente começou fazendo ali Eles são bem caseiros, assim Esse é o Muriel, inclusive A gente fez para passar para os nossos clientes Que muitas vezes tinham dúvidas de como usar Então a gente tem um passo a passo na etiqueta A gente explica A gente dá um suporte, um apoio ali para as pessoas Mas o visual é a melhor coisa Então a gente manda esse link do YouTube Tem esse que é o bordando Tem também quando está colocando a entretela no bastidor Que muita gente tem dúvida Então foi a ideia para mostrar como usar mesmo Então, além de vender o produto Você vende o suporte também para essas pessoas Entenderem como funciona Hoje até principalmente para os nossos revendedores A gente começou a ver muita dificuldade Que algumas eles compram e falam que não saem Então a gente começou a dar um suporte para os vendedores Dos revendedores Porque muitas vezes eles não sabem o que eles estão vendendo ali Porque a loja não é só de entretela A loja vem de aviamentos no geral Então a gente está, o Pablo ali A gente está na equipe fazendo um trabalho Para orientar esses revendedores Para os clientes deles quererem comprar a entretela Olha só que legal Porque às vezes você Eu mesma, se eu fosse procurar a entretela A minha memória de entretela Aquela do cunho, do pularinho Eu nunca imaginei que tivesse uma entretela Que fosse trazer uma solução E um acabamento tão bonito Se a gente tiver um bordado e não imagina O que tem por trás dele ali E aí se uma artesã pedisse para mim Vai lá comprar uma entretela Eu com certeza não pensaria nessa que está aí Pensaria em outra E se não tivesse suporte para o consumidor final Às vezes a gente nem tem Ah, vejo um acabamento bonito Não consigo chegar naquele acabamento Por falta de informação Do que tem por trás disso ali Nós temos um atendimento bem humanizado Para o suporte E muitas que Começou muito no boca a boca Para falar a verdade Que começaram a comprar As professoras indicam As professoras dão cursos Indicam Então já passam onde comprar E tudo Então elas já vêm meio que um caminho andado Mas mesmo às vezes depois do curso Na hora de usar a entretela Elas têm alguma dificuldade E a gente está ali A gente sempre dá o apoio Então é bem tranquilo E é para Como que eu faço para entrar em contato com vocês Qual a rede social de vocês Qual o telefone de vocês Nosso telefone é o DDD48 Que a gente está aqui em São José Grande Florianópolis 98832 9163 Normalmente quem atende é o Pablo E nosso Instagram é Max__entretelas Underline acessórios E tem o Facebook Que vai atrelado ali Tem o WhatsApp Nós temos também o site Nosso site www.maxentretelas.com.br E hoje eu acho que assim No Google ADS Está bem fácil de achar gente Assim Mas aí o telefone é esse É só chamar ali Soluções então Finaliza Porque infelizmente A gente tem que acabar Já acabou Finaliza a Simone Dando um tchauzinho para o pessoal Passando algum recado Muito importante da Max E a gente faz Então está bom Agradeço A gente agradece bem A oportunidade aqui de vocês Ficamos bem surpresos E nós hoje Como eu disse Estamos com 50 Mais de 50 revendedores E hoje a gente estava focando até A gente estava fazendo um trabalho Inclusive agora que vocês chamaram a gente Aqui para a região da Grande Florianópolis Para os revendedores Porque a gente tem um preço Bem diferenciado para revendedor E para consumidor final Então quem tiver interesse também Em revender nossos produtos Também para procurar Não só o consumidor final A nossa loja É uma loja de e-commerce Mas com boca a boca Como eu disse Tem muita gente indo também Direto ali na gente Apesar de não ser um espaço comercial De uma loja Mas dá para ir Nós temos uma parceria também Com a JJ Máquinas Na Leoberto Leal E é isso E é só chamar ali no WhatsApp Se ficou alguma dúvida No papo aqui E a gente esclarece Então você assiste Esse vídeo todinho Maravilhoso Que vai ficar também no YouTube E entre em contato Com a Max Acessórios Um beijo para vocês E até a próxima Até a próxima Obrigada E até a próxima E até a próxima Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas São José Em frente A igreja matriz Tela entrega Três três cinco sete Dezenove zero quatro Esperamos que nosso espírito De equipe Sempre se mantém Acesso Para isso Nossa empresa Continuar crescendo E evoluindo Com isso Temos mais motivos Para comemorar Com o valor individual De cada um E o trabalho Em equipe De todos Conseguimos superação E realizações Que nos levam A outro patamar Gratidão Nos define Vamos juntos Conquistar mais vitória Neste novo ciclo A M Construções Completa 44 anos Com a certeza De um passado Bem realizado Um presente forte E um futuro próspero Obrigado aos nossos colaboradores Amigos E principalmente Aos nossos clientes Que confiam E continuam confiando Nessa marca Por isso Que essa marca Tem base Concreta Presidente Antônio Ilechaime Oferecimento Farmácia Josiane Do Amigo Roma 3357 1907 Em Forquilhinhas Casas da Água 56 anos De sucesso Oferecendo Materiais Para Construção E Eletrodomésticos 3271 3055 Lilian 99983 6633 Especialista Renomada Em arquitetura Ibagi Ibagi Sempre o lugar certo 3381 5000 Alumínio São José Empresário Jaime Rodrigues 2106 6600 Bittencourt Advogados Associados 99982 3205 Luiz Otávio Luiz Otávio 99800 0595 LCS 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 Gestão Condominial Concrebras O concreto Do Brasil Jandira Marcon 99971 4937 Marmoraria Marmoraria A.S. Empresário Artolino 3257 0113 Promatec Extintores Empresário Maicon 3346 2700 Doutor Lucas Farmácia Preço Bom 3375 7286 Escritório Pinto Da Luz Advogados 3228 4205 Luanco Contabilidade Luiz Celso 984 260294 Floripa Chaves 4 lojas Para você O seu chaveiro 24 4 horas Empresário Tiago 99132 3092 Cerâmica Ideal Canelinha Empresários Zinho E Maicon 3264 0197 Z Metal Serralheria Estrutura Metálica Empresários André E Rogério 3378 0080 E Jornal Fique Esperto O seu Jornal Na mais importante Cidade turística Do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso Sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 4799 9969 4891 Gente Estamos aqui no show da tarde Eu sou Thaís Alves Estou aqui com você Gente Não dá para Não dá para 10 minutos de entrevista Essa conversa que eu vou ter agora Não Que é uma conversa super prazerosa Por favor Vamos estender Para 30, 40, 50 minutos Pelo menos Que é a conversa do prazer Com a Kelly Vamos lá Kelly Seja bem-vinda Boa tarde Boa tarde É um prazer enorme Estar aqui contigo Thaís Podendo falar um pouquinho Sobre a questão do prazer Da autoestima Da sexualidade E trazer bastante informações Importantes Eu digo que é de utilidade pública Porque a gente Muitas vezes carece de informação Ou com medo Não procuramos ajuda Medo Quando falamos de sexualidade É medo A Kelly me trouxe ali Sobre quebra de tabu Sobre prazer Muito tempo até hoje Quando a gente fala de prazer Dependendo É até cortado nas redes E tudo E quanto tempo nós passamos Sem poder nos tocar Por pecados religiosos Por uma série de coisas E hoje poder falar disso Como que é Esse toque do prazer E os benefícios que ele tem Para a gente Fala para nós A Kelly Então Quando alguém conversa comigo E me pergunta Qual é a minha profissão Eu falo que sou sexóloga Normalmente A primeira coisa que as pessoas pensam é Ela fala só de sexo E não é assim Sexo é uma parte pequenininha De uma sexualidade gigante Onde a gente também fala Sobre qualidade de vida Questões de sensualidade Sexualidade Prazer Relacionamento Então O prazer Ele é muito amplo E em geral As pessoas procuram O prazer Pelo desprazer Então assim Quando eu estou com Insegura Quando eu estou insatisfeita Quando eu me sinto sozinha Isolada Eu busco então O prazer Porque eu estou me sentindo Desprazerosa E a sexualidade Quando nós começamos a ver Que faz sentido Eu ter qualidade de vida No sentido de que Eu buscar pra mim E não pro outro E que obviamente O outro vai vir Porque a minha energia Vai se ampliar Porque a energia É a libidinal A energia da sexualidade É uma energia Que quando ela está Em alta expansão Em poder Em alta consciência Ela atrai pessoas também Então muitas vezes As pessoas me procuram Porque Ah, eu estou sozinha Não consigo marido Tenho medo De não conseguir Arranjar A pessoa especial E vai ficando frustrada Ao ponto de Não realmente conseguir nada Porque a negatividade A energia baixa Vai fazer isso Ao contrário disso Eu trago as mulheres E os homens Pra se ressignificar Com relação à sexualidade E entender Que a sexualidade É um processo De vida natural E que a gente precisa Se cuidar de nós Que quando a gente Tiver muito bem A gente com certeza Vai encontrar Pessoas incríveis No nosso meio E é por isso Que eu trago também Um tema Que em palestra Que eu sou palestrante E também em consultório Que é Seja o amor da sua vida Você começa o processo Porque a sexualidade é sua E não é do outro Aquela história A gente feliz Não incomoda E não dá trabalho Quando a gente sente prazer É justamente isso E eu costumo dizer E eu falo Eu tenho filhos adolescentes E tudo Você toque Sinta primeiro você Para você poder ter Um parceiro Para vocês fazerem Uma troca amorosa E nós mulheres Eu não sei se é Essa informação do homem Mas da mulher Nós temos um órgão Não sei se pode ser chamado Só para o prazer A única A única Ele só serve para isso E aí Se a gente tem um órgão Só para o prazer Onde que está o pecado E quando você está Vivendo no prazer Você está vivendo na felicidade E aí você não tem tempo Para incomodar as pessoas E tudo mais É isso? É real isso? Então é muito real Só que as pessoas Têm tanto tabu Que elas realmente Não se olham Não se tocam E aí nem sentem O que todo poder que tem Dentro do seu próprio corpo Inclusive a gente vê aí Um outubro cheio de divulgação Com relação ao se toca Se olha a mulher E agora outubro Novembro azul Até vim de azul Propositalmente Para chamar a atenção Dos homens Para se olhar também Sobre a sua sexualidade Desmistificar a questão Do tabu Com relação ao exame Do reto Do toque do reto É importantíssimo Para os homens A partir dos 40 anos Buscar ajuda Buscar fazer exames Porque geralmente Vai mudar Vai mudando Existe aí Um aumento Dessa glândula E automaticamente A gente vai O homem vai tendo dificuldade No urinar Na ejaculação Vai mudando Essas questões Então é muito importante Buscar ajuda Mesmo a mulher Tu falou aí De um órgão Que é só para nós Dar prazer Eu até dei uma risadinha Porque eu chamo Eu digo que ele não É um filósofo grego É um clitóris O clitóris é o órgão Do prazer da mulher E ele está ali Justamente para a gente Sentir Todas as terminações Maravilhosas Nervosas Que vão fazer a mulher Então ter orgasmos Intensos Entrar num clímax Ter mais prazer Na hora H Então é para todas as mulheres E todas nós temos Somos privilegiadas E é um órgão Exclusivo para isso Não é um órgão Para a procriação É um órgão Para nos dar prazer Então mulherada Se toca Começa a olhar Para o seu corpo Começa a tocar A mesma parte íntima Ela é sua E não é pecado nenhum E é para nos dar prazer Se temos um órgão Exclusivo para isso Eu penso que isso aí É uma obra Universal Saldo divino E tudo mais E conta para a gente Também você tem acessórios Esse tabu de acessórios Fala aí um pouquinho É, então eu sou a sexóloga Conhecida como a sexóloga Da mala secreta Eu tenho uma boutique sensual Na verdade ela veio Nosso meu São 17 anos aí Trabalhando com a sexualidade Ajudando mulheres Casais A apimentar a vida íntima E como eu converso com as pessoas Elas também querem indicações Elas querem Tem que usar acessórios Em alguns casos Os acessórios são necessários Para a mulher Hoje a gente vê mulheres Com dispareunia Por exemplo Ou muito tempo sem relação E aí entra na menopausa Ela começa a ter Cola A região íntima A pepeca fica colada As paredes se colam Então ela vai precisar usar Um dilatador Ela vai precisar De ajuda Desses acessórios Também eu sou professora De pompoarismo Mulherada precisa trabalhar A ginástica pélvica Então na mala secreta Também tu vai encontrar Todos os acessórios Para fisioterapia pélvica Além do meu curso Estou ficando apertadinha Onde eu ensino E ajudo as mulheres A fazer ginástica íntima E a mala secreta Também tem vários produtos Para apimentar a vida íntima Então é uma mala Repleta de produtos Com toda uma indicação Minha De 17 anos De estudo Da sexualidade humana Então assim Fiquem bem à vontade Para me chamar Para poder tirar Todas as dúvidas Fazer uma consulta Para a gente então Ajudar vocês A terem prazer Porque é o que a gente busca Na sexualidade É assim 30 minutos de entrevista Eu me recuso a finalizar Mas fazer o que? Precisamos fechar Que prazer estar com você Aqui realmente Mulheres Por favor Tirem da cabeça De vocês Esse tabu Se conhece Se busque Vai lá E os acessórios Não são só com uma finalidade A finalidade mesmo De saúde Deixa seu Instagram Para a gente E um tchauzinho Para a galera É isso aí Antes de tudo Eu vou falar que hoje É de utilidade pública E é indicado pelos médicos Vibradores Mulherada Vibrador Não é coisa de mulher solteira Mulher casada Também usa vibrador Vou deixar meu contato Será um prazer Escolher o melhor Brinquedinho Para a sua vida íntima Meu contato é Kelly Correio Oficial O meu celular é 48996368438 Eu quero agradecer O convite E agradecer também Todos vocês Por estarem aqui Conosco Nesse bate-papo É isso aí gente Até mais Um beijo Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete Às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilha e São José Em frente à Igreja Matriz Tela entrega Três três cinco sete Dezenove zero quatro Na mais importante Cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso sabor Da Bahia Na rua São Paulo Quatrocentos e quarenta Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre Quatro sete nove 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 Seia nove Quatro oito nove um Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Magalena Magalena, Magalena Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E já faz ali uma festinha E leva os produtos Acho que é mais confortável também hoje em dia Vocês atendem também sex shopping Isso? Como é que funcionam esses produtos? As vezes as pessoas ficam um pouco envergonhadas De chegar até vocês Como é que essa descrição De ter um atendimento preservado Vocês fazem esse tipo de atendimento especial? Porque eu acho que as pessoas Quando procuram algumas coisas Elas não querem muito Aparecer muito Então a entrega Tudo isso como é que funciona? A nossa entrega é A embalagem é bem discreta Tem um lacre personalizado Para não correr o risco De ser aberto no caminho Ou se a cliente preferir A gente atende em casa Como eu falei Um atendimento mais personalizado Eu sempre estou à disposição Em responder as perguntas As dúvidas das clientes Porque tem muita Esse mercado ainda tem muita gente Que tem um pouquinho de preconceito E não conhece Não conhece ainda os produtos E cada ano que passa Vem lançando mais novidades Que legal E me diz uma coisa de Como que as formas de pagamento Como que isso está acessível A gente sabe que tem produtos Que são mais caros Como é que vocês deixam As formas de pagamento Para as pessoas Como é que eu consigo Parcelar e cartão Como é que vocês trabalham hoje? A gente trabalha com cartão de crédito Débito Mix O cartão de crédito A gente consegue fazer O parcelamento em até 10 vezes Ah, interessante Então é Várias formas O que a gente puder facilitar Para a cliente A gente toma aqui E como é que funciona a garantia Esses produtos que vocês vendem Eles tem garantia Principalmente o sex shop Que a gente sabe que tem Produtos diferenciados Vocês oferecem garantia Como é que funciona? O ideal é que a gente oferece Para a cliente É de sete dias Para testar Para ver se há algum tipo De alergia E tudo As peças também Para ver se há algum defeito A gente troca Sem problema nenhum É isso E hoje Bem interessante Vocês oferecem Uma gama bem grande Para as pessoas E me diz assim Hoje os contatos de vocês Onde é que a gente vai te achar? Eu quero comprar alguma coisa Eu quero que você deixe para a gente Os contatos O telefone WhatsApp Instagram Onde que a gente consegue Ter esse papinho Lá com você Sem incomodar Aquela coisa toda Nos bastidores Cada um com o seu jeitinho Onde que a gente Chega até você? Eu tenho WhatsApp Que é o 48 9 88 21 11 19 Estou sempre lá Respondendo perguntas Minha sócia também E pelo Instagram Que é o arroba bt.vishmaria 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 De vez em quando Vamos lá Catar alguma coisinha Ficar de olho Interessante Sempre tem novidades Olha aí Sempre chegando novidades Então hoje Deixe uma mensagem Hoje para as mulheres Uma breve mensagem O que você manda para as mulheres Que ficam um pouco acanhadas Para chegar até vocês De uma forma mais simples Assim O que eu posso dizer Que a gente tem que exaltar A beleza Nossa beleza da mulher Primeiro se amar Acho que é importante E dar um recado A gente chama Pluscesas Que vocês podem ser lindas Vestidas do que vocês quiserem Esse negócio de lingerie beige Ficou no passado Hoje em dia O mercado está aí Bem amplo Para você também Ter uma pecinha sensual Para estar arrasando Na sua noite Uhul Gente Vamos arrasar Gi muito obrigada Pela tua presença Seja sempre bem vinda O show da tarde agradece E até mais gente Tchau 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 Farmácia do Roma Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com o carinho Do nosso povo josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete às vinte e duas horas Na rua vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas São José Em frente à Igreja Matriz Tela entrega Três três cinco sete Dezenove zero quatro Na mais importante cidade Turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elivelton Leite Venha se render Ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 47999694891 Música Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu... Música 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 Bem-vindos ao Show da Tarde. Estou aqui com o Márcio Martins Juntz, ele que tem uma empresa de eventos. Né, Márcio? É isso aí. Através de uma necessidade apareceu nessa empresa, a gente já vai bater um papinho agora. Pode se apresentar aí para o pessoal. Então, Márcio. Certo. Então, como já foi falado, me chamo Márcio e eu trabalho na área de eventos já há quase 10 anos. Na verdade, há mais de 10 anos, mas eu tenho hoje uma empresa que se chama Garçons Floripas, no ramo de eventos, onde a gente realiza casamentos, 15 anos, aniversários, batizados e trabalhando nesse ramo aí de festas em geral. Legal. É isso aí. Você estava contando para mim ali que a sua empresa, uma empresa que tem uma visão ampla, sabendo da responsabilidade que é organizar uma festa, organizar um evento, né, fazer parte dessa organização. Não organizar tudo, como você falou, uma equipe que você tem de pessoas para servir. E a sua empresa trabalha com sonhos, né, que são as festas, as grandes atividades de comemoração, celebrações, né, comemorações, casamentos, aniversários, que são sonhos, né, e você estava comentando dessa importância de ter essa visão, né, a pessoa está no ramo de servir, fazer eventos, né, de servir. Uma visão bastante interessante e eu acho que é um gesto bonito, uma visão bonita, né, uma visão humana, assim, a gente vai dizer, né, ao mesmo tempo você está trabalhando, está ganhando, mas você também tem a responsabilidade de estar prestando atenção no serviço, prestar o melhor serviço. E você também falou que você começou como garçom, né, talvez aí podia começar um pouquinho dessa história, você começou como garçom e aí, a partir daí, você pensou em empreender, em fazer uma equipe, né, de garçons, assim. Isso. É, tudo surgiu da própria necessidade, como você já disse, onde eu comecei a trabalhar como garçom em vários locais, em várias equipes, e dali eu vi, foi surgindo cada vez mais o interesse, fiz faculdade, onde me ajudou muito a parte de eventos, trabalhei todos os finais de semana, onde eu consegui me manter, né, na faculdade, pagando aluguel, e minha moradia e tudo mais. E de lá para cá, a empresa foi crescendo, né, foi cada vez crescendo mais, a gente foi ficando bem conhecido, hoje a gente é a empresa, a equipe de garçons mais conhecida na Grande Florianópolis, graças a esse trabalho árduo aí que a gente fez durante todo esse tempo, a gente está completando 10 anos agora, no próximo mês de março, e assim como o senhor mesmo falou, a gente trabalha com realização de sonhos, né, a gente trabalha com, não são só eventos, são casamentos, são 15 anos, né, são momentos que as pessoas, elas idealizam, elas imaginam aquele momento, né, e quem está ali na hora H, quem está ali para fazer aquilo acontecer, né, porque quando a gente faz um evento como um casamento, que é a realização de um sonho, a gente convida pessoas especiais, e a gente quer que essas pessoas sejam bem atendidas, a gente quer que essas pessoas, elas se sintam bem naquele dia, e que seja tudo perfeito, e essa que é a chave do negócio, todo mundo que faz eventos, que faz aniversários, ela espera que tudo seja perfeito na data da realização do evento, né. Certo. A série interessante, a gente vai falar um pouco agora sobre a Garçom Solorimba. Vamos para o espectador ficar em casa, para ele entender melhor, e a gente poder também entender melhor como é que você trabalha, de que maneira que você trabalha, você tem uma equipe preparada. Eu falando com você, eu quero fazer um evento de 100 pessoas, e aí você vai me prestar essa assessoria? Quantos casos você vai... Você tem isso aí, nós fazemos, você vai me dar toda essa assessoria? Sim, claro, daí a gente vai... Eu ligo para você, e falo, Márcio, tem uma festa amanhã, de aniversário, 100 pessoas. Aí você vai... Eu vou estar passando todas as orientações, que todo esse tempo, trabalhando com eventos, eu ganhei essa experiência, Então, eu faço questão de poder dar o maior auxílio possível para o cliente, seja, às vezes, nas dicas de bebida, sobre quantidade, sobre a quantidade de profissionais, né. E tentar manter sempre aquele contato com o cliente, com todos os fornecedores do evento, para que a gente consiga chegar na data do evento, e fazer com que tudo esteja da melhor forma possível, né. Porque quem não trabalha com eventos, não sabe os contratempos que podem acontecer, né, os imprevistos. Então, tem uma série de detalhes que só o tempo, só a experiência pode trazer para a gente. Legal. Você falou também, Márcio, você estava falando que você trabalha com uma equipe treinada, né. Então, é interessante a gente também... Recifrar isso aí, essa equipe treinada, porque a gente sabe que quando tem uma... Você vai num evento e não tem uma equipe de garçons trabalhando, por exemplo, e que seja contratada cada um individualmente, a gente sabe que acaba sendo vários perfis, né. Perfis, né. E aí não existe uma equipe coesa, né. A gente vai dizer assim, até do atendimento, a forma como atende, o perfil daquele atendimento que o cliente estava esperando. E aí você disse, então, você busca na... Quando vai recrutar a equipe, você treina o colaborador, o parceiro, né. Poderia falar um pouquinho também disso aí. A gente tem só mais dois minutinhos, né. Sim, claro. Então, o que a gente focou muito nesses dez anos, que eu pude aprender, foi na base da tentativa e erro mesmo, foi caindo e levantando, que a gente pôde aprender a importância disso, de capacitar as pessoas interessadas, né. E não sempre contar com pessoas capacitadas. Então, a gente viu a importância disso, de ensinar as pessoas como fazer, como servir, né, as técnicas, tudo com o seu tempo. A gente viu a importância que é isso, ensinar tudo, pegar as pessoas, muitas vezes pessoas que não têm experiências, mas que têm vontade de trabalhar com eventos, ou que muitas vezes a própria necessidade, né. E a gente capacitar a pessoa, ensinar a pessoa a trabalhar com aquilo, mostrar a importância de um evento, né, e para que ela esteja qualificada para esses eventos importantes que a gente faz no nosso dia a dia. Certo. Você falou também, nos bastidores ali, a gente estava conversando que alguns dos colaboradores seus têm uma segunda, não sei, uma segunda opção de remuneração, né, de trabalho também, né, porque os eventos são mais concentrados no final de semana. Você estava me contando isso aí, né. Isso. Na grande maioria dos profissionais da equipe são freelance, né, não têm um vínculo com a equipe. Então, a maioria tem a sua profissão, então, muitas vezes na nossa equipe tem profissionais que são na área de contabilidade, tem profissionais, uma recepcionista, um mecânico, então, tem pessoas de todas as áreas trabalhando na nossa equipe, tem o segurança, então, tem... Cada um tem a sua profissão durante a semana, geralmente, e elas buscam trabalhar com eventos no final de semana. Certo. Então, eu vejo isso como algo muito importante, porque uma das coisas que a gente procura na nossa equipe é fazer com que a pessoa vá para o evento com vontade de trabalhar e não estar enjoada daquilo, sabe. Então, quando você faz uma coisa durante a semana toda e você vai fazer a mesma coisa durante o final de semana, isso pode se tornar cansativo, né. Então, além de ser financeiramente algo agradável, porque a pessoa vai ter um valor extra naquele mês para ela, porque ela vai trabalhar nos finais de semana, ela também vai estar fazendo um serviço que é fora do cotidiano dela. Interrompendo, então, a gente já está com o tempo esgotado, aí só deixa o telefonezinho aí para o contato, pode falar para o pessoal. Beleza. O telefone para contato também, o WhatsApp é DDD 48998231854. Sucesso, então, para Garçom Floripa e o show da tarde dá um intervalinho, a gente já volta já já. Valeu, pessoal. Farmácia do Roma há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite, domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 47999694891. MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Boa tarde, pessoal. Voltamos com o show da tarde. Estamos hoje aqui com o consultor Fábio, da Santa Proteção, da Proteção Veicular. Então, Fábio, boa tarde. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Sinda. Obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar participando aqui do espaço de vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que legal. Seja bem-vindo, Fábio. A gente conhece a Santa Proteção, sabe da confiabilidade de vocês. E a gente veio hoje para trocar umas ideias, conversar um pouco sobre. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente que hoje gera dúvidas entre o seguro e uma proteção veicular. O que seria hoje a diferença entre o seguro e uma proteção veicular? Para explicar melhor para quem está em casa hoje, quem tem o seu carro, como é que funciona o seguro e uma proteção veicular. Então, Sida, a grande diferença é que no seguro não tem a margem para pessoas que precisam de baixa renda, que às vezes necessitam proteger o seu bem, e não conseguem em virtude do alto valor que é cobrado nas seguradoras. Já com a proteção veicular, que é a opção que a gente oferece, a gente dá essa, vamos dizer, essa opção de contratar o serviço da proteção para pessoas que, jovens, pessoas mais velhas, que nós não cobramos esse perfil do condutor, não faz uma análise para que essa pessoa esteja pagando um valor muito alto. Ou seja, a gente cobra algo que seja vantajoso para o associado e também para a associação. Seria uma forma mais acessível das pessoas terem o seu bem garantido. Com certeza, com certeza. A gente trabalha com 100% de proteção total para o veículo. E o legal da proteção veicular é que a gente não trabalha somente protegendo o veículo. Isso se estende à família, porque a gente tem vários parceiros que te dão benefícios a mais do que só a proteção para o veículo. Certo, certo. E me diz assim, o que é uma proteção veicular hoje? O que é a proteção veicular? A proteção veicular, como eu mencionei anteriormente, ela foca em proteger o seu bem. Só que o nosso serviço, que a Santa oferece hoje, ela se estende além do veículo. Ela se estende para a família, como foi mencionado anteriormente. Então, a gente tem a proteção para o veículo e ela se estende a benefícios para a sua família, para o condutor, para o filho. A gente tem parcerias com diversos estabelecimentos com desconto, em cinema, em mercado, o que posso falar mais para ti, em oficinas, em mecânicas, e isso tudo dá essa vantagem para o associado de não ficar na mão quando necessitar do serviço. Vocês têm, inclusive, descontos, impostos de gasolina, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. O associado tem essa vantagem também. Até a gente soube que teve um aumento de gasolina agora, então, fica até legal para estar ofertando isso. Qualquer 30 centavos hoje admiro. Ajuda, ajuda bastante, ajuda bastante. Então, a gente fica bem contente que a gente tem essas parcerias firmadas. Vocês têm farmácias, cinemas, a Santa Proteção. Eu sei porque eu também participo, eu faço parte da Santa Proteção. Meu carro está assegurado. Que bom. Sou muito contente com a Santa Proteção. Então, por isso que a gente traz vocês aqui para falar um pouco mais desse bem, que é tão bom para todo mundo. Sim, com certeza. Porque hoje a gente tem um carrinho, por mais simples que seja, se você dá uma batida ou acontece qualquer acidente, você perde o seu bem. Não só o seu bem, mas o seu transporte, a sua ida e vida, o seu meio de locomoção, que hoje é tão importante. A nossa cidade é muito turbulenta. Com certeza, com certeza. Você tendo um carrinho ou tendo uma moto, vocês têm seguro de moto também? Fazemos, fazemos. Não é seguro, tem que falar proteção veicular. Proteção veicular. É, existe esse... Esse detalhe. É, vamos dizer assim, bloqueio. Muita gente ainda fala seguro, porque é um serviço que ainda é meio recente no mercado. Então, é por isso que, vamos dizer assim, é uma quebra de paradigma. Então, é uma opção que a gente oferece para a população que busca algo mais em conta, mas que quer manter o seu bem protegido. Usando o exemplo que você deu ali, a gente trabalha tanto para ter o nosso bem, e mesmo que seja de baixo valor, é super interessante estar fazendo a proteção, porque a gente trabalha com preços justos e deixa o seu veículo protegido. Acessíveis a todos, não é? Com certeza, com certeza. Eu vi ali que parte de 49. Esse 49 que parte ali é contra terceiros ou o que seria? Isso, isso. A gente trabalha com valores a partir de 49,90 mensais. Então, essa parte seria, esse valor seria contra terceiros. Mas a gente também trabalha com proteção total, com assistência guincho 24 horas. Conforme a necessidade de cada cliente, vamos dizer assim. Isso, isso mesmo. Se eu tenho um carro e eu ando muito, vamos supor, eu rodo muito, eu vou lá para o Rio Grande do Sul durante a semana, eu volto. E, assim, essa segurança de eu ir e voltar, vocês oferecem lá no Rio Grande do Sul também? Ou só aqui em Santa Catarina, em Florianópolis? Como é que funciona? As nossas coberturas, elas são de âmbito nacional. Então, por mais que você esteja distante, a gente tem planos que têm essa cobertura de quilometragem. Não importa a distância que você esteja. Vamos supor, hoje a gente trabalha com proteção total para roubo, furto, incêndio, eventos naturais. Temos carro reserva, nesse caso, por necessidade. Tudo conforme a necessidade do associado. Do associado. E me diz uma coisa, Fábio, a Santa Proteção. Onde é que vocês estão hoje? Onde vocês têm escritório físico, é só online, é presencial? Como é que é o atendimento de vocês? Onde vocês estão hoje para melhor atender as pessoas? Nós estamos localizados hoje em Napalhosa, que tem a nossa matriz, o escritório principal. A gente tem outro escritório de suporte em São José. Mas a gente também faz atendimento online. Dá para fazer a solicitação de cotação pelo site. Dá para fazer a solicitação pelo WhatsApp. Ou até aproveita a oportunidade, não sei se é permitido, está passando o nosso telefone, caso a pessoa tenha interesse. Sim, no final nós vamos passar o contato com vocês, para ter acesso. Isso, isso. Vamos chegar até você. Pode localizar pelo site, também pela internet, Instagram. A gente tem uma... Isso, vamos passar. Está passando, inclusive, o telefone de vocês lá. Isso. E me diz uma coisa. Hoje o seguro tem muitos planos que a gente paga de uma vez só por um ano todo. Como é que funciona a forma de pagamento de uma proteção veicular? É a mesma forma que o seguro? Vocês parcelam em vezes? Como é que é? Conta um pouquinho aí, quando está apertado, como é que é para fazer essa proteção com vocês? Até nessa parte, na questão de pagamento, a gente facilita muito. Porque ele é pago mensalmente. Tem a opção, se você desejar, pagar por boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito. Ou até via Pix, que é um meio hoje que facilita muito. Mas a gente tem essa facilidade de parcelamento. Ou seja, o pagamento é mensal. O que ajuda. Às vezes, a pessoa que não tem esse valor para dar à vista, ela consegue estar parcelando. Então, é legal. Interessante, sim. E me diz uma coisa. Eu tenho que ter fidelidade do plano, do seguro? Como é que funciona a proteção de vocês? Eu fechei com vocês, eu já vou estar assegurada? Como é que funciona? A partir de quando, de como? Como é que é esse negócio? Então, vamos supor que a gente faça a sua proteção hoje. A gente vai precisar das suas informações, fazer uma vistoria no veículo para saber a real condição dele. Vocês não trabalham com perfil, é isso que eu entendi? Não, sem perfil de condutor. Porque muitos deles pegam o perfil, 18 anos, o preço já vai lá para cima. É sem perfil. Então, uma pessoa que tem 18 anos, ela vai pagar o mesmo preço de uma pessoa de 30 ou de 50. Então, não tem isso. Não tem essa seleção de homem, mulher. Porque a maioria dos seguros, o perfil. Se um de 18 anos pegou o teu carro, bateu, é um problema bem sério, isso não autorizou. Isso, e conosco não tem essa diferenciação. Então, é tudo igual. Nem que é questão de análise de localidade, ou se você deixa o carro na rua, numa garagem fechada. Então, não tem isso. Não só análise do perfil, mas também análise econômica, vamos dizer assim. Certo, onde a pessoa usa o carro, essas coisas assim. Hoje, a gente trabalha com proteção para veículos particulares e também para veículos de aplicativo. Ah, interessante. Porque o uso de particular é um, e aplicativo é outro. Então, vocês têm planos diferenciados, conforme a necessidade de cada um, é claro. Isso, com certeza. E a gente trabalha com proteção para moto, carro e caminhão também. Ah, pega um... Para todo mundo, não pode ficar sem a proteção. Essa é a verdade, não é, Fábio? Não, não, não pode. Por mais difícil que seja, sempre é o investimento. Com certeza. O seguro morreu de velho, não tem um ditado que fala assim, Fábio. Isso, agora a gente pode mudar para a proteção morreu de velho. Vamos mudar, vamos mudar. Então, Fábio, a gente está encerrando por aqui, mas eu queria que você deixasse aí para o pessoal o Instagram de vocês, o telefone, se você quiser repetir, aonde que a gente encontra vocês na internet, as plataformas. Deixa aí para a gente os contatos. Então, é agradecer a oportunidade de a gente estar participando, falando um pouquinho aqui do nosso serviço, falando um pouco da Santa Proteção. E para você que tem interesse, que deseja estar fazendo uma cotação e conhecer um pouco mais do nosso serviço, você pode estar anotando o nosso telefone, que é 489-9191-0526. E tem as nossas redes sociais, que o Instagram é santaproteçãoveicular e o nosso site, que é santaproteçãoveicular.com.br. Então, aí, gente, todo mundo informado, anotar o telefone aí do Fábio, pode entrar em contato com o Fábio, ele vai ter o maior prazer em atender todo mundo, sanar dúvidas, né, Fábio? É isso aí, é isso aí. Então, Fábio, o Show da Tarde agradece a sua presença aqui hoje, né, seja sempre bem-vindo, esclarecendo dúvidas aí, pessoal, e a gente agradece e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, eu que agradeço, uma boa tarde a todos e aguardamos o contato de vocês. Obrigada, tchau, tchau, gente. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite, domingos e feriados das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Esperamos que o nosso espírito de equipe sempre se mantenha acesso. Para isso, nossa empresa continuar crescendo e evoluindo. Com isso, temos mais motivos para comemorar. Com o valor individual de cada um, e eu trabalho em equipe de todos, conseguimos superação e realizações que nos levam a outro patamar no mercado. Gratidão nos define. Vamos juntos.